MÚSICA Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Nesse belíssimo jogo aqui, voltei trazendo pra vocês aí mais uma de minhas builds de lança-arma Exatamente galerinha, mais uma build de lança-arma E essa build aqui é voltada pra tá encarando aí o Zinogre Tenebroso O Zinogre Tenebroso, é isso aí galerinha, vamos lá Eu vou tá falando da build, vou tá mostrando vocês e logo em seguida tá encarando o Zinogre Tenebroso Mas antes disso, recadinhos, não esqueça da chinelada no joinha galerinha Aquela chinelada bem dada, quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos pra virem conhecer meu canal, se inscreverem né Eu agradeço demais e vai ajudar bastante o canal a crescer E também eu faço lives galera Faço lives sexta e sábado, final de semana aí Sexta-feira às 17h, a partir das 17h e sábado também a partir das 17h Galerinha, quem puder comparecer nas minhas lives eu agradeço demais Viu galerinha? Bom, dito isso, bora lá Conhecer a build Bom, tô utilizando aqui Lança Kijar do Karachi com elemento raio Tá com a skin aqui do Zinogre normal né Que eu achei bacana Então, estamos utilizando essa bela lança aqui Aí ao lado tá dizendo ali os status, tem 642 de ataque A fiação da lança não é das melhores galerinha né Mas, é bom, é um Kijar, é uma lança Kijar, vale a pena né Pelo fato de já vir com crítico né Já tem um dano crítico nela aqui Então, estamos ali com aquela fiação dela né A afinidade 15%, elemento raio 750 O morteiro dela é o longo Nível morteiro nível 6 Não é um nível assim, bom, mas nível 6 já ajuda bastante É, a minha defesa é Min1 38 fogo, menos 9 de água 17 raio, 0 gelo e 15 de dragão galerinha O amuleto que eu tô utilizando, amuleto de choque nível 5 Manto de impacto temporal E o 7 é o 7 que eu utilizo na maioria de todas Na maioria das minhas builds aqui de lança arma 3 partes aqui do Zora e 2 partes do Alatrim galerinha 3 do Zora, habilita a essência do Zora Maqdaras Que é o segredo da artilharia Que aumenta a habilidade máxima de artilharia 2 aqui do Alatrim Temos ali conversão de elemento Que aumenta o poder elemental da arma equipada Junto com a resistência elemental galerinha Da armadura 7 é esse daqui Bom, no elmo aqui eu tô utilizando o alfa, né Pra quem não sabe o alfa ele tem artilharia nível 2 É, sem recuo E 2 engaixos níveis 2 Temos ali também o peitoral ali do Alatrim, né Reforço de vida nível 3 Indignação nível 1 Engaixos nível 4 e 2 níveis 1 Garras do Zora Beta Mais Temos sem recuo nível 2 1 engaixos nível 4 e 1 engaixos nível 1 Temos aqui também O poder esticador a Beta Mais, né Que é o cinturão Reforço de ataque nível 3 Resistência dragão nível 3 O engaixos nível 4 e o engaixos nível 1 E as perneiras do Zora Temos tampão nível 1 O engaixos nível 4 e o engaixos nível 3 Galerinha Tá aqui a nossa build Nosso set Vamos partir para os adornos Bom Felizmente a lança que já não vem com adorno Galerinha A gente tem que pôr adorno Nas terrasquias Felizmente eu não botei ainda Então eu botei uma joia java 2 Olhos da Mente nível 2 No peitoral Joia dura resistência raio Duas artilharia Aqui nas garras Muro de ferro 4 Uma artilharia Aqui no poder escanadora beta Aqui o cinturão Muro de ferro 4 Uma joia de relâmpago nível 1 Joia dura resistência a fogo E uma joia de escudo Que não pode faltar Galerinha Belezinha Tá aqui a nossa build Tá aqui os adornos Fora aqui o manto Que é 2 nocaute 2 ataques E as habilidades Ficaram daquele jeitinho Ali ó Ataque raio nível 6 Artilharia 5 Bloqueio 4 Reforço de ataque 3 Reforço de vida 3 Resistência a fogo 3 Resistência a raio 3 Resistência a dragão 3 Sem recuo 3 Tampão nível 1 Indignação nível 1 Reforço de capacidade nível 1 Olhos da mente nível 1 Aumento de bloqueio 1 Elemento crítico Que já vem aí das armas Que já E é isso galerinha Build essa daqui Que eu montei Agora vamos lá Tá encarando o Zinogre Tenebroso galerinha Bora lá então Vem comigo E partiu Tenebroso Localizado a frente Infelizmente Eu não tô sem pedrinha Eu queria pegar uma pedrinha Aqui ele já me viu Mas eu não achei pedrinha Nenhuma pelo chão Então vambora Oxa vida Vem cá Vem Zinogre Desce Queria achar uma pedrinha Mas infelizmente Vamos pegar ele ali Já se buffou Então vem Ah Bom Tomou uma ali Pegou 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 um pouquinho Mas não pegou totalmente Eita defesa Beleza Bloquei Tá uma beleza Galera Bloquei Aqui Tá funcionando Tá uma beleza Ele sentiu Mas me acertou Ah Ele tá me dando Porrada junto Comigo Bicho safado Fica na sua Cara Na hora que eu dou Uma pancada Ele me dá outra Mas não consigo Engatar Também tomou Né Ah Zinogre E Devil Joe Galera Felizmente A gente vai ter que expulsar O Devil Joe Não vai dar certo Com o Devil Joe Aqui Devil Joe É o bicho mais chato Que tem aqui no jogo Atrapalha Muito Muito Mesmo É 90% De chance Que atrapalha Chato Demais Ele é muito Muito Chato É chato Demais Deve o jogo Galera Vamos ver se ele vai Vem atrás De mim Acho que Vem Caramba Estou achando Nada aqui Para atacar No bicho Nada No chão Espera Tem que ter Alguma coisa Por aqui Aonde Aqui 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 é um sapo Acho que aqui Tem Ae Finalmente Consegui achar As pedrinhas Galera Ah O raio dele Me acertou Que brincadeira Mais uma Agora vai Que chato 149 Cento e pouco É o nosso dano Elemental Aqui De raio Galera Belo dano Precisamos afiar A arma Felizmente A afiação Da arma Não é das melhores Então Preciso afiar A arma Vamos Para o ataque Dele Pronto Pronto Quero montar Nele Galera Vamos ver Se consigo Montar Nele Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, deixa eu tomar um pote Felizmente Ele tá agressivo demais Deixa eu tomar um pote aqui Toma mais um pote Temos que pegar pote daqui a pouco Tentar Paralisar ele aqui, galera Se ele viesse, né Mas ele não vem Ah, seu chato Mas ele é bem chatão Pronto, montei Montei, galerinha Os inogres são bem complicadinhos Principalmente esse aqui Para lançar arma É bem chatão mesmo Bom Agora a gente volta lá na base Pega mais coisas Aqui Devil Joe já se foi, né Legal Eu vou até deixar aqui Na preparada aqui Para se o Devil Joe voltar de novo Pronto Ok Cadê? Pronto, cápsula de esterco Voltar Pronto, temos uma pedrinha Tentar derrubar as coisas Na cabeça do bicho Já caiu uma aqui Ah, seu chato Foi para lá para se bufar Então vem Vem cá que eu vou derrubar isso na sua cabeça ainda Tem outro bem aqui Toma, maroto Vamos ver o que ele vai fazer Ele está só tomando um gongo aqui na cabeça Ah, faz isso mesmo Ah, não foi Poxa Não pegou Espera aí Tentar agora, galera Vamos ver Aê Agora foi Oxi Errei o botão É, mas acertei ali também Sem problema É, mas... Ah, não Ah, não Deve o Joe na área Ah, Deve o Joe Espera aí Deve o Joe na área, galera Sai Acho que ele vai embora Pronto Pronto Se não pode ir para o mesmo lugar, né Não Acho que eu vou para um lugar diferente Ah, beleza Pegar uma pedrinha aqui E pronto Bora lá Bora lá, galerinha Tá bem bacana, hein Ih Tigrex também está na área Muito bicho chato na área, galera Infelizmente Tem muito bicho atrapalhando aqui A nossa jogada Tigrex também está aqui Tigrex está atrapalhando ali também Então, infelizmente Tem muito bicho chato Geo Bicho Bom, deixa ele vir pra cá Eu não quero ir lá não Quando ele quiser vir pra cá Aí sim Não fosse, vai Quebrou Toma Eu esqueço que ele der esse golpe Bem, já tá no ruim galerinha É só capturar Tá aí, uma build bem bacana Bom ataque pra gente tá encarando aí o nosso Zinogre Tenebroso Só vou capturar ele aqui, ó Botar aqui uma armadilha de raio E a gente captura ele aqui de boa Nossa, se eu achar que... Aqui Demorei tanto pra achar Pronto galerinha Zinogre Tenebroso Capturado Finalizado Mesmo com Chatonido aqui do Tigrex Bruto E do Devil Joe Olha isso, cara Que chato esse bicho Mesmo atrapalhando aqui A gente conseguiu Beleza galerinha É isso daí Então a build Tá show Bem bacana E até a próxima Valeu e fui